Fala rapaziada, Museu da Pelada aqui, Ponte Rio Niterói, indo pra Icaraí entrevistar um personagem sensacional, que tem uma relação muito forte com o 7x1. Você deve estar pensando que o 7x1 é da seleção brasileira, não é não, é outro 7x1. O nome dele é Edgar, é um goleiraço que vai contar sua história pra gente, é a história dele bacana, por isso nós trouxemos um reforço de Paulo Maurício, jornalista renomado, que vai depois contar essa história pra gente, né, anotar tudo ali e botar isso no papel, né? Tô certeza. É no mesmo prédio que a gente fez uma matéria do Silvinho, Ponta do Vasco e o Diniz, a maior fominha de todos os tempos. O goleiro é irmão do Diniz. Valeu rapaziada. E aí, tudo certinho, hein? Tudo bom? E aí? Tá certo. Brincadeira, hein? Tudo bom? Tudo certinho, amigo? Como é que vocês fazem pra manter a forma? Boa? Tudo de garagar ainda? Pega! Hoje tá mais na linha, hein? Hoje tá jogando mais na linha. Pega de velho a gente toma muita bolada, depois a gente inverte um pouco. Ele tá fazendo o contrário, né? Porque normalmente diz que o cara começa do centro avanço, depois é meio lateral, goleiro, né? É, ele começou o inverso. Ele começou o inverso. Comecei muito cedo no gol e depois agora a gente começa a dar uma bolada nos outros. Quero saber se você já fez algum gol no Edgar? Edgar já fiz quando o campeonato... Futsal! Futsal! Campeonato Futsal em São Gonçalo. A gente jogava... Contra. Contra. Aí eu acho que eu lembro um golzinho que eu fiz. A Fiberg, né? Foi lá naquele Embaixadores. Ah, Embaixadores. Lembra do time do Nova Friburgo? É, isso mesmo. Contra vocês. Salão só, né Edgar? Porque a gente só jogava a favor. A gente só jogava a favor, rapaz. Nós tínhamos o time da família. O time da família que a gente tinha... Minha família era eu, meu irmão Lauro, ele e tinha um mirinque. Ele jogou com a gente no feminino. Depois foi jogar em Portugal. O time é que vocês, né? A gente tinha um timinho que a gente, né Edgar? A gente tinha... Olha, eu vou falar uma coisa. Esse cara agarrava muito, cara. É, é isso que a gente quer saber, né? O José da Perada chegou aqui de novo. No paraíso do Silvinho, né? Silvinho que... Tá baleado, né? O cara, o grande atacante. Tomou-lhe logo uma pancada na costela de algum zagueiro desleal, né? Tá sem andar, mas veio participar dessa entrevista que vale a pena, né? Estamos aqui com o Edgar, goleiraço. Goleiraço que vai fazer um desabafo aqui. Acho que não... Esse negócio de só lembrar de gol sofrido não dá, não, né? Estamos aqui com o irmão dele, o Diniz. Maior fominha, já conhecido no Brasil todo. Talita, esposa do Edgar, que garante que é um grande goleiro ele também não quer saber desse negócio falar só de gol tomado. O Edgar, todo mundo lembra da história, de uma história, quando você tava no ADN, né? No ADN. Que você tem um trauma muito anterior ao 7x1 do Filipão, né? Nesse 7x1, você teve o seu 7x1, né? Que foi um jogo que... foi no Caio Martins, não foi? No Caio Martins, Caio Martins. E eu quero que você lembre esse jogo, pra depois você lembrar os seus momentos de glória, que até deve ter sido nesse jogo também, né? Podia ter sido 14. Como é que é? Conta a sua história, como é que você foi parado no ADN? E o quê que... Esse time existe ainda, se não existe? Fala... dá um resumo aí. O ADN não existe mais, né? O que que quer dizer ADN? É a Associação Desportiva Niterói. É o antigo clube de manufatura que tinha, que era uma fábrica de roupa. Claro, claro. Aí, fizeram o ADN. Isso foi em 1979, o jogo contra o Flamengo. Mas, antes disso, né? Eu já não tinha intenção nenhuma de continuar jogando futebol, porque eu tava parando. Eu tava na Juvelil e me chamaram pra... Porque eles estavam fazendo um time do ADN com os jogadores profissionais, que não tava sendo aproveitado. Até você conhece vários. O Duflaí... Claro. Dianjo, Ilso... E me convidaram. Um diretor do Fluminense que veio assumir também aqui, o Luiz Orlando, e me chamou. E nós formamos esse time aí. Era um time bom, mas... Naquela época, né? Pra você enfrentar um Flamengo, Vasco, Fluminense... Era o quê? Que campeonato era? Campeonato Carioca de 1979, profissional. Caramba. Em 79. Nós pegamos o Flamengo... Lembra o time, não? Os teus? Lembro. Eu lembro o time do Flamengo também. Então lembra aí. O time do Flamengo nesse dia que nós jogamos foi Cantarelli, Leandro, Marinho, Mozes Júnior, Carpegiani, Adilio e Zico, Reinaldo Ratão, que era do América, Cláudio Adão e Júlio César. Pelo amor de Deus, cara. Esse time... Esse time... Esse time era brincadeira. E o teu? Pô, era eu, tinha o Marinho, na lateral esquerda era o Beraba... Rapaz, tinha... Tá vendo? O cara não lembra do dele, mas lembra do Flamengo. Aí o meio campo era do Flaí, era do Flaí, Zica, tinha o Joilso que jogou no Vasco. Joilso, lembro. Joilso. Arthur Bernardi, que depois foi ser treinador. Lembro também. Arthur Bernardi. Esse era o nosso time. Sabe? Mas o time do Flamengo era... Mas de que, sinceramente assim falando, quando você vê esse time entrando que tu vai enfrentar os caras? Olha só. Isso aí foi em 1979. Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Hoje eu vejo que o jogador novo hoje, ele tem uma preparação muito psicológica, muito melhor. Na nossa época não tinha muito isso, né? E... Eu acostumado a jogar e ver o Zico. E o Maracanã vê o Zico. E o Maracanã vê o Zico. O Flamengo. E cada gol do Zico você falava, pô, que gostava! Tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, que foi onde me projetou, onde eu comecei, fui campeão. Mas... Eu acostumado no Maracanã a ver o Zico, é uma transformação muito grande. Você vê o Zico, vê o Carpegiani. Pô, lembro... Vendo esses caras jogarem na seleção brasileira. Quando eu dei por mim, eu tava... O Caio Martins lotado e eu enfrentando os caras. Caramba! É muito divino. E eu lembro, Rabá, que... A gente tava já tomando acho que de 5, de 6 e o Claudadão só gritava assim, Vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima. Pra falar, pá, esses caras não vão... esses caras não vão parar, não! É! Mas lembra como é que foram os gols? Como é que foi o... Você tomou quantos do Zico? 6, o Zico fez 6 naquele dia. Mas modesta parte falando, eu acho que se você viu os gols, que eu tenha falhado... Porque era uma disparidade muito grande entre o nosso time e o time do Flamengo. Não teve frango? Não. Não teve. E teve um gol que ele fez, que foi o que o Pelé não fez? O Pelé não fez. Se você olhar, ele foi parecido, mas não... É diferente. É diferente. O Pelé passa bem antes da bola. Ele quando ele... O Adilho meteu a bola, que eu saí nele, ele vem, ele tá com a bola, ele vem chegando na bola. Aí ele passa o pé por cima da bola, como quem vai pra um lado. Eu fui junto com ele. Aí ele deixa a bola passar pelo outro lado. Mas o do Pelé foi diferente. Mas queira ou não queira, foi um golaço. Foi um golaço. E hoje eu sou conhecido como o lembrado pelo gol do Zico que o Pelé não fez. Você no final pediu um autógrafo do Zico? Eu queria pedir, mas não deu nem tempo. Não deu nem tempo, sabe por quê? Porque o Flamengo era um time tão assediado que quando acabou o jogo, o pessoal invadiu o Caio Martins, que foi uma loucura. Ninguém conseguiu falar com ninguém. Sabe? Eu fiquei até... Depois vieram falar com o Zico e depois queriam até falar comigo. Mas não deu, ninguém conseguiu falar, sabe? Você tava nesse jogo? Não, eu cheguei acho que no segundo tempo, cheguei no final. Mas ninguém conseguia entrar no Caio Martins. O pessoal tava em cima dos muros, em cima dos prédios, em cima das árvores. Porque, pô, um Flamengo, um time desse, vinha jogar em Niterói. Foi depois, logo depois foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo, sabe? Agora, e nesse campeonato? O Felipe invadiu o campo, foi assim? Foi! Ah, invadiu! Foi uma loucura! Agora, nesse mesmo campeonato aí, qual foi o teu melhor jogo assim? Foi contra o Fluminense, enfim. Foi contra o Fluminense. Foi, eu fui convidado e eu fui considerado... Tem até uma reportagem, que foi considerado... Aquela que tinha no jornal do esporte, tinha aquela nota, né? Aí o cara falando, o repórter lá falando que eu não poderia ser considerado culpado. Que se não fosse por mim, eu ainda teria levado mais gols contra o Fluminense. Perdemos 3 a 1. Mas, foi considerado um dos melhores do jogo. E esse foi depois do Flamengo antes? Foi depois do Flamengo. Quer dizer, você entrou sem nenhum problema de trauma no jogo seguinte, né? Não, não, não. Problema nenhum, não. E a Dani ganhou algum jogo esse campeonato? Só de time pequeno. Ah, ganhou? Ganhou do Campo Grande, ganhou do Olaria. Pô! Sabe? E o time do Campo Grande também tinha um... Na época, eu lembro, jogava o Brasinha, que jogou com você no Vasco. O Caio Cambalhota jogava no Campo Grande. Uma turma boa. Luiz Carlos. A gente conseguiu ganhar. E depois da Dani você foi pra onde? Ficou há quanto tempo lá? Foi esse campeonato carioca. Só, né? Foi montado pra isso. Aí acabou, o campeonato do time acabou também, sabe? Montou, acabou. Aí depois eu fui pro Rio Branco de Vitória. Fui pra lá. Fiquei lá uma época. E depois eu voltei. Aí... Eu fiquei aí rodando. Tinha uma época aí, mas sempre naquela. Vou parar, vou parar. E parei cedo. Há 22 anos, 23 anos eu tava parando. Não quis mais jogar e parei. Silvinho, dê uma de repórter pra um dia. Faz uma pergunta pro nosso querido Edgar. Eu fui campeão no Fluminense junto com o meu irmão Lauro lá. Jogaram junto, né? Quem que jogou depois no profissional? Quem foi contigo, entendeu? E você assim, admirava também, gostava de... Legal. Eu fui pro Fluminense em 1973 pro infantil. Nós tínhamos um time de infantil lá que... Nós fomos tricampeões carioca. Caramba! Nós tínhamos um time que era muito o Edgaba de todo mundo. Por isso... Nós fomos... E nesse time nosso... Pra você ter uma ideia de um time de infantil. Era eu. Tinha o Zezinho, que foi lateral direito. Depois jogou no time de cima do Fluminense. Foi Paissandu, foi campeão no Paissandu. Tinha o Flávio Figueiro, não sei se você lembra, zagueiro. Jogou em cima, chegou a fazer a zaga com o Edgin, um Fluminense. Tinha o Walter, que era de Paracambi. O Lauro foi profissional. No Bambu. No Bambu, no Botafogo da Paraíba. No Laria. O Robertinho, em pão direito, que... Pô! É um... No futebol foi um... Um irmão que eu... É minha loja. Que eu tenho até hoje, que a gente fala todo dia. A gente tá doido pra fazer uma entrevista com ele. Vamos marcar depois. É. O Robertinho, todo dia a gente se fala. Nesse time nosso teve muita gente. E quando acabou, quando eu terminei com 14 pra 15 anos, que eu já tinha sido tricampeão no Fluminense, que terminou a idade, assim, eu ainda tinha idade de infantil, o Pinheiro me levou pro Juvenil. Levou eu, o Robertinho, o Walter, o Lauro, e eu lembro que, pô, eu garoto novo, 15 anos, 14, 15 anos, eu cheguei, pô, no Juvenil, que tinha Edinho, Carlinho, pô, os goleiros eram Paulo Sérgio, Paulo Goulart. Pô, eu cheguei a fazer parte desse grupo com esse pessoal. Então, pra mim, foi muito... Foi muito legal, sabe? É... Um garoto que veio aqui, um garoto humilde, que não tinha pretensões nenhuma de jogar futebol. E começou no futebol de salão, Fonseca. Aí, o pessoal chamando. Na época, a mãe não queria deixar jogar, porque naquela época tinha isso, né? Os pais não queriam deixar jogar futebol. Mas acabei indo por intermédio. Na realidade, eu fui pro Fluminense por intermédio do Silvinho. Silvinho sempre fazendo suas ações. É, porque a gente era amigo, jogava futsal, né? Lembra disso? Eu fui pro Fluminense, eu joguei no Fluminense, fui campeão no Fluminense num torneio, sem nunca ter treinado no Fluminense. Como isso? Porque tinha um torneio, em 73, no Cambo César. É, torneio Júlio Perrotti. Não, assim... Era Flamengo, Botafogo, Fluminense e Bom César. Um com homenagem lá. E o garoto que jogava no Fluminense, o goleiro, ele... Eu acho que ele se machucou, cortou a mão com vidro, e não pôde jogar. Então, eles vieram... E não tinha outro. Eles vieram me chamar. Então, quer dizer, eu fui jogar. Fui direto pro jogo. Sem nunca ter treinado no Fluminense. Lembra aí? Aí não saiu mais. Aí depois não saí mais. Aí... Falei, não, mas eu não quero. Não, vamos. Acabei indo. Fui campeão. Nós ganhamos três jogos. Fui pra jogar. Não conhecia ninguém. Fui campeão e depois... Mas depois do Fluminense, que você foi tricampeão, você foi pra onde? Eu fui... Eu tive... Problema lá de relacionamento com... Na época, meu treinador... Não era o Pinheiro. Era o Pinheiro no Juvenil, mas eu descia pra jogar no... Na época, era Infanto Juvenil. Aí eu tive problema com Farias, que era o treinador. Aí eu acabei saindo. Aí fui pro Vasco. Aí eu fiquei doido. Você ficou passando pra América antes? É, eu tive... Aí o Silvinho tinha ido pra América, me levou pra América. Só que eu ia ficar no América, os caras... Tava tudo certo, já tava... Fiz amistoso contra o Fluminense. Só que no Vasco tinha um... Tinha um diretor que era aqui de Niterói. Aí falou pra mim, Pô, não, você não vai pra América, você não vai ficar na América, você vai pro Vasco, vai pro Vasco, vai pro Vasco. Aí acabou que eu fui pro Vasco. Aí fizemos um time também muito bom no Vasco lá. Que era o Dudu, João Luiz, Serginho Carioca. Tivemos um time muito bom lá. O Marquinhos depois jogou. Eu pensei que o nosso time era muito bom. Muito bom. Aí do Vasco? Aí do Vasco. Estouroidade. Estouroidade. Estouroidade e saí. Foi aí que eu falei, ah, vou parar. Aí foi quando me convidaram pra vir pro ADN, eu joguei aqui no ADN. Aí falei, ah, deu mais um gás. Aí eu falei, vamos continuar. Quando ele jogava no Mirim, no Gol, ele foi eleito o melhor goleiro do estado do Rio e recebeu o diploma do governador do estado do Rio. Jeremia de Matos Fontes na época. E depois ele jogou dois campeonatos brasileiros, também futebol de salão. Então ele, salão, né, Silvio? Silvio jogou muito com ele. Aí foi nessa que ele foi pro... Um grande goleiro. Olha, o Edgar, eu não sou suspeito é de falar por quê. Porque se eu levei ele pro Fluminense, se eu levei ele pro América, onde eu... Eu tinha plena confiança nele, entendeu? Porque a gente jogava já desde pequenininho e ele era o goleiro, o Edgar, o único... Olha, ele só não, assim, despontou profissionalmente até, sabe, jogar em grandes equipes. Eu acho que só por causa de um probleminha só. O goleiro já tinha que ter, né, uma estatura. Mas ele... E agilidade, né? Assim, não comprometia em nada ele. Dentro do gol, entendeu? A gente tinha um time que, poxa, aqui em Niterói, a gente jogava contra o time do Vasco, salão do Vasco, ganhava do Vasco, entendeu? A gente tinha um time aqui que a gente, né, todo lugar que ia jogar, o pessoal do Rio vinha, né, o Botafogo fez um time, o Nilson Dias, não sei quem, não sei quem, jogou uma porção de gente. A gente, né, sempre... Por quê? Ele... 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 Ele lançava uma bola, jogava, deixava a gente de cara pro gol, entendeu? Ele tinha uma visão de gol, de... Além de agarrar, ele tinha uma visão de, né, de lançar uma bola... Você é net quanto? Hã? O net quanto? 1,75. É... É... Elogio também muito, porque ele é meu irmão, hein? É... Mas eu queria saber você, nesse campeonato aí, era só um turno, ou você jogou duas vezes contra o Flamengo? Não, era um turno só, era ponto direto. Direto, né? É... A gente era tudo da mesma altura, né? É... Mas hoje é diferente, né? Mas o Paulo Vitor fala isso, né? Que antigamente, existiam grandes goleiros, e hoje existem goleiros grandes, né? É... Porque é isso mesmo. Você vê... Eu lembro treinando com o Félix, o que eu ia falar, eu treinando com o Félix, o Félix era da minha altura. É... Eu lembro, na época, eu tava no Juvernil, o Pinheiro era o treinador nosso, né? Mas ele era o treinador, acabava treinando... Ele que era o treinador do goleiro. Ele treinava a gente. É... E era diferente, né? Agora... Sobre esse jogo do sétimo, você encontrou o Zico já depois? Não. Nunca? Nunca encontrei com ele. Nunca encontrei com ele. É mesmo? É... Encontrei com ele. E foi a maior goleada do ADN nesse campeonato? Foi. Mas o... O Zico foi uma pessoa que eu sempre admirei como pessoa, né? como jogador, ser humano, é uma pessoa que eu acompanho muito. Eu acho ele uma pessoa... Um dia eu terei vontade de conhecê-lo. Não, a gente tem que promover esse encontro. Sabe? Porque... Ele tá no Japão agora, mas fingando ele tá aí. É. A gente, de repente, marca um encontro desse. É... Ele é gente boa demais. Ele é gente boa, né? Parece ser muito gente boa. O Fernando, qual é uma curiosidade que você tem aí que gostaria de tirar agora? É... Eu gostaria de saber o time que você não jogou e gostaria de ter jogado. O Flamengo. É, né? Flamengo. Você vê que eu joguei no Flamengo, joguei no Vasco, né? Joguei no América e não joguei no Flamengo. Pode ser no Botafogo. É, no Botafogo. Mas no Botafogo, quando que eu fui? Eu tive pra ir pro Botafogo na época com o Joel... Joel Martins, né? Mas aí foi na época que eu optei pra ir pro Vasco. Ele tinha me chamado também. Mas eu tinha vontade de ter jogado no Flamengo. E você reviu esse jogo em casa? Depois que terminou o jogo, como é que foi a noite, sua noite? É, pá. Foi sem dormir mesmo. Sem dormir, sabe? E... Mas foi assim, todo mundo que saia na rua, né? Na época, poxa, era... Muita reportagem, muitas pessoas querendo saber como é que foi tudo, velho. Você reviu o jogo depois? Ah... Aí você via no Fantástico os gols e falava, caramba... Os gols do Fantástico. Sérgio, é... Eu falo sempre que... Futebol não me deu nada. Mas me deu a maior riqueza que eu tenho na vida. E foi meus amigos. Eu fui uma pessoa que sempre fiz muitos amigos. Mesmo no futebol. Silvinho, eu não posso falar que o Silvinho é meu irmão. Mas eu, pô, tenho pessoas no futebol hoje que se tornaram amigos legais, bons. E teve uns que se tornaram como amigos, como irmão, como o Robertinho, como é o Carlinho. Você sabe quem é o Carlinho, lateral esquerda, irmão do Cleve, o Carlinho. Claro, claro, pô. O Carlinho só vive na minha casa lá, né? Vivo na minha casa. E o Carlinho é um irmãozão que eu tenho igual o Silvinho. Eu tenho o do Flaí. Tem muita gente que eu tenho um carinho muito grande. O Lauro, que eu sinto uma saudade danada. O irmão do Silvinho, o Mirim. São pessoas que, futebol... Eu fiz muitos amigos dentro do... O Delay é muito amigo nosso. Eu não lembro quando nós estávamos no Juvenil do Fluminense, que eu lembro que estourou a idade. O Artuzinho, o Show, a lateral. Aí o Artuzinho foi jogar lá no Operário do Mato Grosso. O Show no Vitória da Bahia. Todos os jogadores que estouravam a idade, iam pegar a experiência. E hoje você vê, hoje o jogador... Na nossa época não tinha isso. Hoje tem seleção sub-15, seleção sub-17, sub-10. Tem seleção de tudo quanto... De tudo quanto é idade hoje. Tem seleção, o jogador... O garoto pega uma experiência. Na nossa época não tinha isso. Eu vejo o Silvinho. Não é porque é meu irmão não. Mas imagina se o Silvinho jogasse hoje. Eu acho que eu não estou falando besteira. Se ele estivesse jogando hoje, estava jogando no Real Madrid, no Barcelona, num time desse da Europa. Simplesmente. Pô, jogava muito. Com habilidade incomparável. Na época dele no Vasco, por pouco, não foi provocado. É. Mas se o Silvinho estivesse jogando hoje, como eu vejo muito mais jogador, que eu sou fã, você imagina um delay jogando bola hoje. Um Arthurzinho, né? Um Arthurzinho jogando bola hoje. É lógico. Pô, os caras eram diferenciados, poxa. Era habilidade pura, né? É, habilidade pura. Então, agora, eu, um garoto que nunca teve pretensões de jogar bola. Jogava futebol de salão, de repente, foi pro campo. No meu caso, pô, é muito assim, você vê. Você é acostumado a ver as pessoas na televisão, seleção brasileira. Em 70, eu estava vendo a seleção, vendo o Marco Antônio jogar. Pô, três anos depois, eu estava lá no Fluminense, vendo o cara do meu lado, assim. É, muito doido, né? As coisas são muito doidas. Você vê o Félix e fala, caramba, estou aqui do lado do cara, estou treinando com ele. Antigamente, tinha esse negócio de treinar junto. Você falava, caramba. Mas isso são os caras puros, né? É. A purida, porque tem muita gente que acha que está ali, que é melhor do que todo mundo. Pô, você ficava olhando, eu ficava olhando. Uma coisa que eu nunca mais esqueci, quando eu via jogo do Fluminense, eu via o Silveira bater falta. Lembra do Silveira? O Silveira chutava, a bola saia pequena. O dia que eu cheguei no Fluminense, que eu via aquele cara com aquela canelinha, dessa finurinha, eu falei, esse cara não pode chutar isso tudo que ele chuta, não. Você não tinha... Você lembra disso? O cara era magrinho, mas chutava isso. Então, eu estava ali vendo o Manfrini, pô, vendo o Carlos Alberto. Eu falei, caramba, a vida é muito... Ô, Paulo Maurício, faz uma pergunta aí. Eu já fiz. Ah, faz pra ele, faz pra ele. Não, porque hoje em dia, os atletas, como você falou, o Silvinho poderia jogar hoje no Real Madrid se estivesse jogando. Hoje os atletas, já chegou na base, já querem a Europa. Então eles não ficam no clube, mas não tem amor pelo clube. Hoje você chega num aeroporto, se você vê um time de futebol, você não conhece ninguém. É todo mundo desconhecido. Entendeu? O que você acha disso aí, Kiko? Não só no time. Você vê que muitas vezes o Tite ou outra faz uma convocação pra seleção brasileira, e quantas vezes ele convocou jogadores que você não sabe, pô, onde que é esse cara? No 7x1, eu nunca tinha ouvido falar de Dante, nem do Braille lá, não sei o que, Braille. Então, você vê, não é só. E hoje, antigamente, o cara falava assim, pô, estava no interior. Eu falava, pô, eu quero ir pra um Flamengo, quero jogar no Corinthians, quero jogar no Vasco, no Fluminense. Hoje o garoto fala, não, eu quero jogar no Real Madrid, quero jogar no Bayern, quero no Barcelona. Então, hoje, ninguém tem amor a nada, o clube não. Fernando, faz outra aí, faz outra aí. Essa é a sua resposta. Pergunta aí que você me fez. Hoje, não tem amor a camisa. Você vê o jogador jogava 10 danos no mesmo time. Hoje, o garoto quer ir pra fora, não quer ficar no Brasil, não. Fernando, faz outra aí. Qual foi a melhor partida que você fez em toda a sua história? Boa pergunta! A grande defesa da sua vida. Foi num jogo, uma decisão em 75, no campo do Olaria. Nós ganhamos num jogo de 1 a 0, 1 a 0. Quem contra quem? Fluminense e Olaria. No finalzinho do jogo, uma falta, o cara bateu, meteu lá onde, como dizia o outro, onde a coruja dói. Eu fui lá e peguei e fomos campeões em cima do Olaria. Tive aqui no Juntarela. Tive no Olaria. Tive no Olaria. Tive na turma boa também. Qual foi o seu sentimento quando você tomou o 7 a 1? O que que você, como que você reagiu, como que você ficou? É, no dia foi muito triste. Ele fica bem abalado mesmo, né? Até porque, você era jovem, um garoto começando, você tem pretensões e de repente você vê tudo desmoronar. Porque quando um jogo contra o Flamengo, você fala assim, poxa, ou você pode se... Aparecer? Aparecer, sabe? Se realizar ali, poxa, ir pra uma situação melhor e de repente você perde 7. Muita gente não quer saber se você não teve culpa, como nas reportagens todo mundo falou que eu não tive culpa. Mas, o que vale, acho que eles vêm mais do outro lado de quem faz o gol, do time que ganhou, do que o próprio. Os destaques dos outros times. Antigamente, o jogador era muito... Tratava a gente, o profissional, tratava a gente no juvenil de outra maneira. Os caras tinham uma humildade. Poxa, eu lembro que você chegava lá. Eu lembro quando o Riverino veio pro Fluminense. Não sei se você lembra, nós estávamos na concentração em Botafogo, nossa concentração ali perto do Murisco. Eu lembro que o Riverino veio e ainda não tinha resolvido o negócio de apartamento, casa pra ele. Pô, ele ficou lá, na concentração com a gente, na concentração. Lembro, pô, o cara estava ali brincando uma coisa. Agora, eu fiquei sabendo, né, o Liske agora resolveu se vingar dos goleiros, né? Virou um centroavante. Jogando os goleiros, jogando de zagueiro ali, volando, defendendo, coitado. Parou de jogar, rapaz. Para de jogar, quer ser centroavante. Acho que ele tomou tanto gol. Centroavante não. Aí, quer descontar tudo agora, agora eu vou jogar na linha. É, joga na linha. Nunca mais joga na linha. Quantos gols você faz por partida? Boa. Ele joga mais no meio, né? Eu prefiro deixar hoje... Joga no meio ou na zaga? Na zaga. Ele fica ajudando os goleiros. Ele fica protegendo os goleiros. Ele fica protegendo os goleiros até hoje. Os meus zagueiros não me protegeram, eu tento proteger o meu goleiro. Valeu, então, gente. Foi um gol pra caramba. Sensacional.